Paz e o Senhor esteja com você. Amém? Quero trazer uma palavra aqui que se encontra no livro de Efésios, capítulo 6, reciclo 10 ao 13, que diz assim No demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as protestantes Contra os princípios das trevas deste sério, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau E, havendo feito tudo, ficai firmes. Graças a Deus Palavra do Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, trazendo essa palavra para nós Sobre as armaduras de Deus, as armaduras espirituais O apóstolo Paulo aqui, ele, através do Espírito Santo de Deus, nos dá realmente uma palavra Para que possamos estar firmes Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder Como é que nós nos fortalecemos? Buscando na palavra de Deus o refúgio Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra o seu irmão, não é contra a sua mãe Mas a luta que nós passamos diariamente é contra os principados, é contra as forças da maldade Dos espíritos, nos lugares celestiais Então, cada dia tem o seu mal Eu não sei o que você está passando hoje Eu não sei qual que é o teu problema, o que você está enfrentando hoje, no dia de hoje Na verdade, cada um de nós, se formos perguntar, temos problemas Mas eu quero desafiar você, hoje, a lutar contra o seu problema A lutar contra a sua enfermidade A colocar Deus no centro de tudo na sua vida A deixar que Deus vinha mudar a tua história Mudar a tua vida Porque o apóstolo Paulo diz aqui que nós não temos que lutar contra qualquer outro tipo de coisa A não ser contra Satanás A não ser contra aquele que é perturbador Contra aquele que vem contra as nossas vidas Não contra o nosso semelhante, contra o nosso próximo Não fazer contenda contra A ou contra B Mas lutar contra Satanás E o Senhor está realmente na frente da nossa vida Que possamos deixar o Senhor na frente da nossa história E ele diz aqui no versículo 13 Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir um dia mau Ou seja, cada dia tem uma surpresa Cada dia tem um gigante a ser vencido E você e eu Não conseguimos lutar as nossas guerras sozinhos Não conseguimos enfrentar os gigantes sozinhos Sem a ajuda de Deus É preciso que venhamos pedir a ajuda do grande Senhor Supremo Para que nos ajude Para que nos fortaleça Para que nos dê força e coragem No dia mau E o dia mau Ele vem para todos O dia mau não escolhe se é pobre Se é rico, se é branco Se é pequeno, se é grande Se é magro, se é gordo Não O dia mau vem para todos Mas a única diferença aqui É que aquele que tem o Senhor como seu refúgio E toma desta palavra A oração, a fé As armaduras espirituais, enfim Ele é fortalecido pelo Senhor E no dia mau Ele consegue vencer Todas as tortas ciladas do inimigo Que esta palavra possa ser Um refúgio para o seu coração Para a sua vida neste dia Que você esteja passando por uma situação Mas que você possa Tirar algo especial Desta palavra para o seu coração E para este dia que está sendo difícil Acredite, querido Acredite, querido Você que está ouvindo esta mensagem Deus irá te surpreender Apenas use a sua fé E as armaduras espirituais Lendo a palavra em Deus Ouvindo a palavra em Deus Ouvindo hinos E assim que Deus te abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Que Deus te abençoe Amém